13 horas e 25 minutos, 13 e 25. Eu havia dito aqui, quando eu saí de lá, deixamos o local em segurança. Essa foi a informação que nós obtivemos. Parece que tem uma senhora aí. Aqui o programa é ao vivo. Se você ligar aqui, você entra no ar ao vivo para falar com a gente, desde que a informação seja importante. Qual o nome dela, Natália? Dona Irma? Dona Irma está na linha para falar com a gente. Parece que a carga foi saqueada. Boa tarde, a senhora fala de onde? Boa tarde. Eu moro aqui no Jardim Diamante, de frente com esse viaduto da Vista Verde. E eu estava assistindo a reportagem e o meu marido acabou de chegar, que ele foi fazer um servicinho na Vila Industrial e passou em frente e falou para mim que tinha acabado de saquear o refrigerante do caminhão. Em 7 minutos, acabou todos os refrigerantes. Foi liberado para a população, então? Ah, eu acho que sim, né? Porque os policiais estavam lá, né? Averiguando tudo. Então, acho que não sei se foi liberado, porque a gente não tem informação também. Mas eu acho que se foi liberado ou não, o pessoal aproveitou, né? Eu vou checar isso. Muito obrigado, Irma, por estar atenta acompanhando o nosso programa. Isso é gostoso, né? A resposta rápida do telespectador. Muito obrigado. Uma mulher de 28 anos, ela foi detida ontem na Zona Norte de São José dos Campos, ontem, domingo, portanto, período da manhã, na feira da Zona Norte e uma incursão realizada pela Polícia Militar. Os policiais conseguiram fazer a apreensão de 4.220 CDs e DVDs falsificados. Quem vai falar com a gente nesse momento é o comandante daquela área. Aqui as imagens, a gente mostra as imagens dos produtos que foram apreendidos. Capitão Adalto Martins da Silva já está com a gente aqui no link para falar conosco a respeito disso. Isso é resultado fruto de mais uma operação realizada pela sua equipe e o senhor que comanda aquela área, né, capitão? Pelo menos tirando de circulação essas mídias falsificadas. Boa tarde. Boa tarde, Tony. Como você já noticiou aí, né, mais uma ocorrência envolvendo produtos piratas, né, na data de ontem, na rua São Jorge, onde é realizada a Feira Livre, né, no bairro de Santana. E esse número de DVDs aí que foram apreendidos. Só ressaltando que há uns dois meses atrás... Perdemos o contato. Perdemos o contato com o capitão. Checa pra mim o que está acontecendo aí. Pra voltar com o capitão, que é importante o que ele ia dizer. Que há algum tempo atrás, né, cerca de um mês atrás, já havia sido realizado uma outra incursão. Que acabou resultando na apreensão de DVDs e CDs pirateados. Conseguimos já recuperar aqui o capitão? Aqui na câmera 1 conseguimos? Então, capitão, pode dar sequência? O senhor dizia que há algum tempo atrás já havia sido realizada uma outra operação pra combater esse tipo de crime. Isso, é... no mesmo local, na mesma feira, né, no... É, deve ser pilha isso aí, viu? Troca, troca a pilha. Depois a gente volta com o capitão aí, aqui na câmera 2. Depois que voltar, a gente volta a conversar com ele, que é importante que ele fale sobre isso aí. Quando for fazer um link, já vai com um caminhão de pilha. De repente, toma um caminhão de pilha e a gente pega algumas pra mandar pra lá, né? Pra não acontecer isso no ar. Tá bom? Troca a pilha, faz o que tem que fazer aí. Daqui a pouco nós vamos ler aqui os e-mails que foram enviados aqui pra nós. Uma troca de tiros resultou em morte no bairro da Cruz, na cidade de Lorena. Rafael de Oliveira, Freitas, de 19 anos, ele morreu na hora. O autor dos disparos, Márcio Alves Pereira, de 32 anos, já tinha passagem pela polícia por homicídio. Ele tentou fugir. Mais um policial, que estava de folga, deu voz de prisão pra ele. E ele não parou e virou a arma pro policial que estava de folga. Olha, bala nele, não resistiu ao tiro. Foi levado para o pronto-socorro da cidade de Lorena, onde está internado. Foi encaminhado pra Santa Casa, está internado. E olha aí, ali mostra as imagens bem claras. Nessa bicicleta ele tentava fugir. É o que morreu? Então, esse foi uma discussão, né? Tem passagem já pela polícia. E aí não se sabe lá a desavença entre eles. E houve, portanto, uma desavença na troca de tiros. Matou esse rapaz. O outro tentou fugir. O policial que estava de folga. Quero mandar um abraço aqui. Agradecer ao subtenente J. Carlos, que nos acompanha nesse momento, também da cidade de Lorena. Ele é do Corpo de Bombeiros. Já participou com a gente aqui. O Pardes Zanin está na linha pra falar com a gente. Alô, Pardes. Bom dia, boa tarde. É. Bom dia, Tony. Bem, Tony, a gente está acompanhando você aqui. E a gente está vendo aí esse tiroteio que aconteceu ontem no bairro da Cruz. Foi lá na rua Francisco, na Thierry, por volta de 11 horas e 30 minutos. Onde houve um tiroteio. O Márcio Alves, de 32 anos, foi baleado. Pode mostrar imagens aí, né? O Rafael lá e houve troca de tiro. O Rafael morreu no local. Nayara, pode mostrar imagens aí. Tem como voltar as imagens? Pode falar, Pardes. Após a folga do Márcio Alves Pereira, de 32 anos, ele está passando próximo a um policial. O policial deu a voz de prisão. Ele tentou reagir com o policial. E o policial o baleou. Ele foi baleado na cabeça. Foi socorrido no protocolo da Santa Câmara de Lorena. Continua internado em estado grave, Tony. Continua comigo na linha aí, Pardes. Eu quero falar aqui de um homem que foi esfaqueado na estrada das Pedrinhas, em Guaratinguetá. Onde acontecia uma festa na região. A vítima foi levada para a Santa Casa de Guaratinguetá, onde está internado em estado grave. Tem este caso. Ainda em Guará, um andarilho foi espancado por três homens que estavam em um Honda Civic, no bairro Pedregulho. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Guaratinguetá. A polícia procura, portanto, pelos autores do crime, mas até agora não conseguiram localizar. E chegar até os indivíduos é uma questão de tempo. Em Cruzeiro, um homem foi encontrado esfaqueado no bairro Jardim Paraíso. Ele não tinha passagem pela polícia. O rapaz foi levado para a Santa Casa de Cruzeiro e não corre risco de morte. Até agora, ninguém foi preso. Você acompanhou esses casos também aí, não é, Pardes? Obrigado, Iturne. Eu acompanhei na Estrada das Pedrinhas, onde estava acontecendo uma festa ontem. Houve uma discussão, um homem foi esfaqueado várias vezes e foi levado para a Santa Casa de Guaratinguetá, em estado grave. Perfeito. Pardes, muito obrigado. E acompanha a praça para a gente aí, hein? O presidente disse que ia mandar um ofício lá para o prefeito. E eu vou dar uma trégua aí de uma semana para ver se... Já pedi para o vereador. Para ver se o prefeito se mexe e manda alguém varrer. Se não, nós vamos fazer um mutirão aí na cidade de Lorena. Aí que eu quero ver se a nossa audiência é boa na cidade de Lorena. A praça está aqui, mostrando aí no seu vídeo o lixo da praça. É varrer, só que precisa. Depois eu vou convocar aqui a população de Lorena e um voo aí. Para acompanhar, me dá uma vassoura, viu, Pardes? Então vamos fazer um mutirão para varrer essa praça e para mostrar como é que funciona o negócio. Vamos para a enquete do dia? Enquete do dia, sua opinião. A imprudência sempre é a causa de acidente de trânsito? Sim ou não? Mande seu torpedo para 72250 com as letras BV e na sequência a sua resposta. Muito obrigado, Pardes Zanini, sempre trazendo todas as informações aqui para a gente. Eu vou para o intervalo, só para tomar uma água, eu volto já já. Obrigado. 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 Obrigado.